Amarinho Móveis vende tudo que fabrica há mais de 20 anos, são 23 anos. Mais de 20 anos. Desde molequinho, mexe com essa mesma coisa, só sei fazer isso. Tá legal, olha. Tá, tô aprendendo ainda. Estofados com qualidade e com garantia pra você. Quantos anos de garantia? Nós damos 5 anos de garantia na estrutura de estofado, já faz algum tempo. Tá. Tá? Por quê? Porque ele sabe o que ele tá vendendo pra você. O que tá dentro desse sofá, o Wagner sabe, vê na fábrica todo dia, porque aqui é loja de fábrica. Loja de fábrica, e se der qualquer buchiche daqui, 5 anos, ou até mais, a gente não deixa o cliente na mão. Nós vamos resolver porque a gente quer o retorno que a gente costuma ter, já, se você voltando a comprar ou indicando outras pessoas e volta a comprar. Exato, agora eu tenho que falar do Procon. Do buchiche. Nós tudo do buchiche do Procon. Esse é o buchiche do momento que o Wagner quer falar. Estamos falando muito em Procon, então vamos falar sobre o Procon. Nós usamos perfeitos, tivemos também em casa o Procon 11 casos em 5 anos, nós tivemos. 11 em 5 anos. 11 casos. Nós vendemos mais de 50 mil peças ano, em 5 anos tivemos 11 casos, que é muito, a gente considera muito. Mas comparando ao ramo, é um número ínfimo. E esses são 11 casos todos resolvidos. Você pode ligar para o Procon agora para verificar isso. 11 casos em 5 anos todos resolvidos. Portanto, muito cuidado que tem muita gente que está fazendo qualquer coisa. Está difícil o negócio, sem dúvida. Você tem que tomar um cuidado porque o cara fala em garantia, ou porque o produto tem isso, ou porque o produto tem aquilo, porque entrega e tal. Pô, não tem. Ó, vai devagar, tá? Vem visitar a gente aqui. A gente está mais de 20 anos no mercado. Nós vamos te dar canseira. E peço desculpas por alguns problemas que a gente teve com alguns clientes. Aproveito até para pedir desculpa para esses clientes. Mas todos foram resolvidos, é isso? Mas uma pequena parcela, todos resolvidos. Não fica pendente. De algum modo, sempre está resolvido. A prevenção absoluta é uma meta a ser atingida. Vamos chegar lá. São 8 lojas. Para uma loja perto de você, para você conhecer mais de perto o produto da Marinho, é só ligar para o número? No 7962-3779. Repete. 7962-3779. Marinho Móveis. Marinho Móveis. Marinho Móveis. Marinho Móveis. Tchau, tchau.